Três suspeitos de vazar. Informações sobre o caso Marielle Franco foram denunciados no Rio de Janeiro. Um dos homens é um policial militar, o outro é filho de um policial federal. O terceiro suspeito está preso, mas por um outro processo relacionado à morte de Marielle. Ele seria o homem que monitorou os passos da vereadora antes do crime. Os três são acusados de obstruir a investigação. Ao avisar o ex-PM Rony Lessa, assassino, confesso de Marielle Franco, que ele seria preso. A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados em março de 2018 no Rio de Janeiro. Os advogados de defesa dos três acusados não foram encontrados.